No ar, o programa Bom Dia Ministro. Olá amigos em todo o Brasil, eu sou Kátia Sartori e começa agora mais uma edição do programa Bom Dia Ministro, o programa que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. Hoje, a nossa convidada, a ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Ideli Salvate. Bom dia, ministra, seja bem-vinda. Bom dia, nossos ouvintes e telespectadores. Na pauta do programa de hoje, o auxílio financeiro aos municípios. A ministra já está pronta para conversar com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. E já está na linha, ministra, a rádio difusora de Paranaguá, 1460M de Paranaguá, lá no Paraná. Quem faz a pergunta é Elísio Júnior. Bom dia, Elísio. Bom dia, Kátia. Bom dia, amigos. Ministra, esse auxílio financeiro aos municípios já tem, digamos, destinos certos e também as aplicações que serão, serão aplicações feitas em infraestrutura e esses municípios terão que passar para onde esse dinheiro vai para vocês do Ministério? Bom dia, Elísio. Bom dia aos ouvintes. E dizer que esta ajuda financeira foi o compromisso que a presidenta Dilma assumiu na marcha dos prefeitos, que aconteceu no mês de junho aqui em Brasília. Os prefeitos estavam reivindicando um reforço no fundo de participação dos municípios, muitas dificuldades. A maior parte, quase três quartos dos prefeitos brasileiros, neste momento, são prefeitos de primeiro mandato e estão, como todos, com muitas dificuldades financeiras. Então, esses três bilhões que agora já foi depositado, inclusive no Paraná, esta ajuda financeira aos prefeitos do Paraná é num montante de 102 milhões de reais. É a primeira parcela, a segunda metade destes três bilhões vai ser paga em abril e não tem qualquer tipo de vinculação, nem obrigatoriedade de aplicação do recurso. Portanto, o prefeito de Paranaguá, o Edson Kersten, ele vai poder aplicar este valor que o município de Paranaguá recebeu, foi depositado agora no dia 12, semana passada, ele vai poder aplicar naquilo que ele tiver maior necessidade, aonde for mais necessário, urgente a aplicação. Portanto, é um reforço, é uma ajuda e compromisso da presidenta Dilma de fazer parcerias cada vez maiores com as prefeituras de todo o Brasil. Elísio Júnior, da Rádio Difusora de Paranaguá, você tem outra pergunta para a ministra? Não só uma dúvida para esclarecer, é uma ajuda que foi compromisso da presidente Dilma, mas ministra, essa ajuda é uma ajuda que vem com esse compromisso firmado, é o empréstimo, os municípios terão que devolver esse dinheiro ou é um investimento que entra apenas para investimentos no município sem que eles tenham que devolver no futuro? É ajuda sem devolução, é ajuda sem devolução. Foi depositado na conta da prefeitura, é óbvio que a prefeitura tem a obrigação de gastar corretamente dentro da lei, mas vai aplicar aonde for mais necessário. Então recebeu agora a primeira parcela, metade dos 3 bilhões em todo o país e no mês de abril do ano que vem outra ajudinha para manter o caixa das prefeituras um pouco mais azeitado em condições de melhorar a vida da população da nossa querida Paranaguá e de todo o Brasil. Obrigada pela participação, Elísio Júnior, da Rádio Difusora de Paranaguá, no Paraná, aqui no Bom Dia, Ministro. E de lá vamos a Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, falar com Cleiton Salles. Ele está na rádio 104 FM de Campo Grande. Olá, Cleiton, bom dia para você. Vamos ter um pouco os estados do nosso programa para falar diretamente com o Brasil, com a nossa participação no programa Bom Dia. Cleiton? Cleiton Salles? Cleiton Salles? Daqui a pouco a gente tenta mais uma vez o contato com a Rádio 104 FM de Campo Grande para participar com a gente do Bom Dia, Ministro. Então vamos à Goiânia falar com a Rádio Aliança 1090M de Goiânia, Goiás. Marco Antônio, bom dia para você. Bom dia a todos vocês que acompanham o jornalismo. E nós aqui de Goiânia temos uma dúvida, gostaríamos que a ministra respondesse sobre essa questão. O governo federal vem passando costumeiramente recursos financeiros aos municípios, mas não seria viável haver uma política que estudasse um valor fixo, como, por exemplo, uma destinação certa para a saúde, para a educação, que é uma das reivindicações das prefeituras pelo Brasil? Bom, em primeiro lugar, Marco Antônio, deixa eu comemorar contigo com a população de Goiânia, finalmente retomada as obras do aeroporto. Esta semana, quarta-feira, tivemos a presença, inclusive, do ministro Moreira Franco, o pessoal da Infraero, esta obra tão importante que ficou paralisada durante tanto tempo, por uma dúvida, por uma suspeita de superfaturamento que depois não se comprovou. E, infelizmente, a população do Estado de Goiás e a população de Goiânia ficou no prejuízo de uma obra tão importante parada por tanto tempo. E com relação à questão dos recursos, Marco Antônio, os municípios já têm o repasse com um percentual, inclusive esse percentual foi acrescido de 1% a mais durante o governo do presidente Lula, e estes recursos são repassados e as prefeituras têm obrigatoriedade de aplicar os percentuais na área tanto da educação quanto da saúde. Na marcha aos prefeitos, além desta ajuda financeira, esse reforço de caixa, que no caso das prefeituras de Goiás, agora no dia 12 de setembro, foi depositado aproximadamente quase R$ 55 milhões para a ajuda financeira das prefeituras, a presidenta também reforçou o programa de atenção básica, o PAB reajustando o valor per capita, ou seja, aquilo que os municípios têm direito a receber por habitante no município do governo federal para dar a atenção básica de saúde. Então, isso também veio ajudar. E com o Mais Médicos, o estado de Goiás está recebendo 97 médicos desta primeira leva, então além do pagamento do médico, dos R$ 10 mil que cada médico vai receber, que é o governo federal que paga, cada uma das prefeituras que estará recebendo este médico do programa também vai ter R$ 4 mil a mais por médico vindo do programa para a prefeitura montar equipe, dar a estrutura para o médico poder fazer o bom atendimento. Marco Antônio, da Rádio Aliança, AM de Goiânia, você tem outra pergunta? Sim, mesmo com essa questão que a ministra responde, seria os municípios ainda, com isso, resolveria todos os seus problemas ou haveria a necessidade de uma maior atenção da União, que é quem fica com a maior parte do bolo financeiro? Olha, Marco Antônio, nós estamos ampliando ao máximo a parceria, os programas, os repasses de recursos e verbas para todas as prefeituras do país. Eu estive, inclusive, há poucas semanas atrás em Goiânia, numa reunião que foi muito positiva, produtiva, com todos os prefeitos do estado de Goiás, onde tivemos a oportunidade de ampliar a parceria entre o governo federal e os municípios goianos. E, para nós, esta questão, inclusive, de ampliação da arrecadação, ela é tão importante para que as prefeituras possam ter melhores condições, que esta semana, dando, inclusive, prosseguimento a uma reunião muito importante, a plenária do Comitê de Apoio Federativo, que é uma relação que já completa 10 anos entre o governo federal e as prefeituras, nós estamos fechando uma proposta comum entre o governo federal e os municípios, entre as entidades municipalistas, para fazer alterações profundas em leis que tratam da tributação municipal, principalmente o imposto sobre serviços, que é o ISS, que é uma das arrecadações que tem grande potencial, inclusive, pela atualização, poder crescer e ampliar a arrecadação municipal. Então, a parceria da presidenta Dilma com os prefeitos brasileiros é total e é em todas as áreas, educação, saúde, questão tributária, e esta ajuda financeira que ela, em boa hora, está providenciando e que já chegou nos cofres das prefeituras de todo o estado de Goiás. Obrigada, Marco Antônio, da Rádio Aliança M de Goiânia pela participação e agora sim vamos falar com Cleiton Salles, da Rádio 104FM de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ele está ao vivo com a gente, não é isso, Cleiton? Bom dia! Bom dia! Vocês conseguem me escutar bem agora? Sim! Bom, então vou fazer a minha pergunta aí para a ministra Edelita Alvato. Bom dia, ministra! Bom dia, Cleiton! Bom dia! Em relação ao programa Minha Casa Minha Vida, os municípios com até 50 mil habitantes vão ter acesso, sem precisar passar por seleção. E essa é uma situação presente em vários municípios aqui de Mato Grosso do Sul. Como é que isso vai funcionar, ministra? Bom, na realidade, o programa Minha Casa Minha Vida, ele é um grande sucesso, não só pela oportunidade das pessoas poderem adquirir, mas pelos empregos. Só para ter uma ideia, Cleiton, no ano passado, a construção das unidades do Minha Casa Minha Vida, executadas no ano passado, geraram 1 milhão e 400 mil empregos, aproximadamente, só na construção das unidades. Fora os empregos que gera, porque todo o material utilizado na construção destas unidades são produzidos, são indústrias brasileiras que produzem este material. Então, por isso que a presidenta Dilma, na marcha dos prefeitos, ela colocou que, no caso dos municípios, até 50 mil habitantes, que têm uma maior dificuldade, tinham até agora uma maior dificuldade, de acessar o programa, vão poder estar se apresentando, apresentando seus projetos e fazendo esta parceria que acontece na faixa de 0 até 3 salários mínimos, que é o pessoal que não tem condição de renda, de pagar por conta própria o custo da moradia, estarão fazendo isto com a Caixa Econômica. E nós estamos monitorando para que, efetivamente, aquilo que a presidenta se comprometeu no sentido de que todos os municípios brasileiros tenham unidades do Minha Casa Minha Vida sendo construídas, seja uma realidade muito rapidamente. Cleiton Salles, da rádio 104FM de Campo Grande, você tem outra pergunta? Ainda dentro dessa questão do programa Minha Casa Minha Vida, só uma complementação, uma dúvida em relação ao acompanhamento do programa nesses municípios com menos de 50 mil habitantes. Não vai precisar passar por seleção, mas, naturalmente, todo o acompanhamento, toda a execução dos projetos vai ser rigorosamente fiscalizado, rigorosamente acompanhado, como costuma ser. Exatamente, Cleiton. A flexibilização para todos os municípios, inclusive para os menores municípios, não significa nenhuma diminuição do rigor da fiscalização. E o acompanhamento é feito pela Caixa Econômica, que tem os seus técnicos, tem os seus engenheiros, os seus arquitetos, que acompanham, desde a elaboração do projeto, durante toda a sua execução. Até porque os repasses são executados exatamente pela Caixa Econômica, que tem a obrigatoriedade da fiscalização. Obrigada, Cleiton Salles, da Rádio 104 FM, de Campo Grande, pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro, o programa que é coordenado e produzido pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. Ministro Idelis Salvat, vamos agora a Manaus, no Amazonas, conversar com a Rádio Amazonas FM. Patrick Mota, bom dia. Bom dia, Cátia Sartorio, senhoras e senhores ouvintes, e bom dia, ministra Iberi. Bom dia, Patrick. Ministra, nosso questionamento é sobre máquinas e equipamentos para estradas vicinais. Aqui no Amazonas, centenas de produtores rurais enfrentam dificuldades para escoar seus produtos por conta de péssimas estradas vicinais, principalmente, ministra, durante a época da chuva, apesar do esforço que o governo estatual vem fazendo para recuperar esses locais. Outro problema se refere ao maquinário disponível, que deveria auxiliar os produtores, mas, em muitos casos, acabam fazendo serviços para terceiros, esse maquinário do INCRA também. Isso quando não ficam paradas, sem utilização nenhuma. O que o governo federal deve fazer, ou já está fazendo, para mudar esse quadro aqui na região, ministra? Bom, em primeiro lugar, Patrick, é fundamental o monitoramento, o acompanhamento e a fiscalização da população e da própria imprensa. Maquinário cedido à prefeitura tem que ser utilizado na finalidade. E este programa que o Ministério do Desenvolvimento Agrário vem executando, é um programa fundamental, porque todos os municípios brasileiros, até 50 mil habitantes, estarão, já estão, boa parte já vem recebendo, máquinas que é o caminhão, a retroescavadeira e a moto niveladora. Exatamente, maquinário necessário, absolutamente necessário, para a manutenção das estradas vicinais e também na cooperação. Não é à toa que é o Ministério do Desenvolvimento Agrário que está com o programa de entrega das máquinas para as prefeituras, porque, além das estradas por onde escoa a produção, também as secretarias de agricultura dos municípios podem, com este maquinário, prestar serviços e melhorar a qualidade de produção das nossas propriedades, principalmente do nosso pequeno agricultor familiar, que às vezes precisa de uma obra, precisa fazer o tanque para a questão do peixe, para poder ter toda uma melhoria na produção. E nós tivemos uma dificuldade, que também é um problema, mas é uma coisa muito positiva, porque todas estas máquinas, elas estão sendo produzidas por indústria brasileira, gerando também emprego no Brasil, na indústria de produção de máquinas. E é claro que, para mais de 5.500 municípios brasileiros, três máquinas no mínimo, porque lá no semiárido nordestino são cinco máquinas para os municípios. As empresas não estão dando conta de produzir, por isso que nós estamos fazendo as entregas em lotes e, com certeza, aí no Amazonas, boa parte dos municípios já recebeu estas máquinas e até, no máximo, janeiro e fevereiro do ano que vem, todos os municípios do Amazonas, já até 50 mil habitantes, já terão recebido as três máquinas do compromisso da presidenta Dilma. E é isso mesmo, todos os dias na Voz do Brasil, a gente está divulgando isso. Vai anunciando, né? Está lá, está chegando. Está roncando a máquina. Patrick Mota, da Rádio Amazonas, você tem outra pergunta? Eu tenho outra pergunta. Temos sim, Cata Sartori. Ministra, sobre o Mais Médico, após críticas do Conselho Federal de Medicina, alguns protestos, os médicos estrangeiros chegaram, participam de curso, muitos já estão atuando, a situação nos parece normalizada. Mas e o governo? Também entende dessa forma que já está tudo bem ou ainda não? Olha, Patrick, ainda não. Até porque nós estamos apenas na primeira leva, né? E nós temos ainda centenas de municípios brasileiros onde continuamos não tendo nenhum médico. Portanto, o Ministério da Saúde está fazendo chamadas mensais, né? Não havendo médico brasileiro que se disponha a ir aos municípios mais afastados, aos bairros de periferia, nós vamos continuar, né? Trazendo médicos de outros países para atuar. Até porque a presidenta Dilma foi muito, muito clara. Saúde não se negocia. Com saúde, a gente não brinca. E não tem como dar atendimento de saúde à população sem médico. Porque você pode ter um lindo posto de saúde, equipado, moderno, remédio, se não tiver o profissional da saúde, de um médico para atender. Nada disso funciona, né? Então, é por isso que a presidenta Dilma está no programa Mais Médico, né? No caso do Amazonas, são 123 médicos, né? Que já estão, né? Já confirmados, estão iniciando, né? Os seus trabalhos. Mas vamos ter ainda muita necessidade de médico. Não só no Amazonas, né? Que tem, inclusive, as suas especificidades, comunidades indígenas, né? Que precisa ter o atendimento. E a presidenta Dilma não está brincando em serviço. Ela diz que vai colocar médico. E eu não tenho a menor dúvida, né? De que essa determinação vai ser cumprida. Obrigada, Patrick Mota, da Rádio Amazonas FM, pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro. Ministro Delisalvate, vamos agora a Palmas, no Tocantins, conversar com Rubens Gonçalves. Ele está no comando da Rádio 96 FM, de Palmas. Olá, Rubens. Bom dia. Bom dia, Gatia Sartori. Bom dia, Ministro Delisalvate. Ministro, eu gostaria de saber da senhora, antes de participar dessa entrevista, eu conversei com representantes da Associação Tocantinense de Municípios, conversei com alguns prefeitos. É bem verdade que a gente teve aqui no começo, na criação do Estado, uma farra de criação de municípios, mas hoje temos, pelo menos, 125 municípios que sobrevivem exclusivamente com recursos, com repassos do FPM. E eles reclamam que a desoneração de, por exemplo, em Branca, de carro, acaba afetando e que essa ajuda, por exemplo, do Tocantinense, são 21 milhões e 200 mil reais, máquinas, que tudo isso são paliativos, que o ideal seria a melhora do FPM, que o governo federal tem a dizer sobre isso, ministro. Olha, é claro que o melhor era receber todo o dinheiro necessário. Infelizmente, os recursos são finitos e precisam ser distribuídos para todas as necessidades que o Brasil tem, não só das prefeituras, dos governos estaduais, da população de maneira em geral. E esta ajuda financeira que a presidenta já fez, o depósito da primeira parcela, agora no dia 12 de setembro, eu tenho certeza absoluta que veio, em boa hora, ajuda de forma significativa às prefeituras, Rubens, até porque, diferentemente do FPM, como estava sendo reivindicado pelas entidades municipalistas, este recurso não tem vínculo, ou seja, ele pode ser aplicado pelo prefeito, pela prefeita, naquilo que estiver mais emergencial, mais necessário, se fosse pelo percentual do FPM, inclusive, teria o desconto do Fundeb, teria a obrigatoriedade dos percentuais constitucionais de aplicação, por isso que esta ajuda financeira não só veio num volume, num valor significativo, veio numa boa hora e veio para que o prefeito possa atender a necessidade mais emergencial. Agora, para melhorar, inclusive, a arrecadação dos municípios, nós estamos aí fazendo todo um debate, uma negociação para apresentar, inclusive, em nome da presidenta, projeto para o Congresso Nacional, no sentido de viabilizar atualizações, aperfeiçoamento na legislação tributária municipal, principalmente o imposto sobre serviços, que, infelizmente, ele é muito mascarado, ele não é aplicado de forma correta, teve várias questões que a tecnologia evoluiu e aí o imposto não é aplicado, entende, sobre várias novidades que nós temos, entende, nos serviços produzidos, entende, pelas empresas, então nós estamos trabalhando muito, para que as prefeituras tenham os recursos e tenham os recursos não só do Caixa do Governo Federal, mas tenham recursos próprios, né, da sua arrecadação, como é o caso do Imposto Sobre Serviços. Rubens Gonçalves, da Rádio 96 FM de Palmas, você tem outra pergunta? Sim, Cátia, ministra, então, as entidades municipalistas defendem uma nova, um novo pacto federativo, já que os municípios, esses entes do Estado, ao município, restam muito pouco em termos de arrecadação, em termos de possibilidade de legislar, esse pacote, esse projeto que o Governo Federal está enviando para o Congresso Nacional, seria um início dessa pactuação? Olha, nós estamos com o debate, né, das questões tributárias no Congresso, aliás, esta é uma das matérias mais difíceis, né, de tramitar, porque os interesses são muito conflitantes, todos querem ganhar, né, e é sempre muito difícil na repartição de um bolo que todos ganhem, entende, e as fatias sejam maiores do que a soma, né, do total do bolo disponível, mas nós estamos trabalhando muito para que a gente possa ter justiça tributária, eu quero colocar aqui dois exemplos concretos de que se o Congresso aprovasse, entende, nós já teríamos uma melhoria, comércio eletrônico, hoje cada vez mais se faz compra pela internet, como as empresas que vendem pela internet, na sua grande maioria são sediadas, entende, num único Estado brasileiro, todo o ICMS dos quais as prefeituras têm um quarto, 25% do ICMS, um quarto é das prefeituras, todo o ICMS vai para um único Estado, mesmo o produto sendo comprado por um morador aí de Tocantins, então nós estamos lá com a mudança na Constituição para que a distribuição seja feita de tal forma que a pessoa de um determinado Estado, de um determinado município faz a compra eletrônica que o ICMS vá para aquele Estado para beneficiar não só o Estado, o governo do Estado, mas também as prefeituras. Outra questão é o leasing e o cartão de crédito. Tem uma alíquota de pagamento de serviços sobre isto e isto é recolhido única e exclusivamente no município da sede do banco que negocia com o banco um valor muito baixinho 0,00000 entende? Quase que insignificante percentualmente, mas como é do Brasil inteiro acaba sendo um valor muito grande para aquela prefeitura e nós vamos querer mudar isto para que este imposto sobre serviços de leasing, cartão de crédito possa ser distribuído aonde é executada a operação para que o município também possa se beneficiar desta arrecadação. São dois exemplos muito claros de injustiça tributária que prejudica os municípios sem afetar inclusive a relação União-Estados e Municípios. Obrigada Rubens Gonçalves da Rádio 96 FM de Palmas no Tocantins pela participação com a gente no Bom Dia Ministro. Lembrando que a íntegra desta entrevista está no site da nossa página www.servicos.ebc.com.br Ministro Delisalvate vamos a Caxias do Sul no Rio Grande do Sul conversar com José Teodoro da Rádio São Francisco AM Bom dia José Teodoro Bom dia Bom dia Ministra Muito bom dia A minha pergunta se refere ao item máquinas e equipamentos para estradas vicinais A pergunta é a seguinte as prefeituras a gente sabe que as prefeituras vivem uma situação muito difícil com quase toda a sua arrecadação comprometida dentro daquilo que a lei permite e o poder de investimento é muito pouco essas prefeituras que estão com a sua arrecadação comprometida elas terão acesso a esse benefício e a outra pergunta só para responder as duas na mesma questão outra pergunta é como as prefeituras elas podem ir direto ao fornecedor para comprar as retrasalvadeiras e motonivelas ou precisa fazer algum processo via governo Bom Teodoro primeiro lugar o programa é do Ministério do Desenvolvimento Agrário é um programa que tem como objetivo permitir que as prefeituras principalmente as menores aonde a agricultura é a base econômica possam ter o maquinário para manter as estradas vicinais escoar a produção poder fazer auxílio para melhorar a propriedade principalmente dos nossos agricultores familiares este equipamento a motoniveladora a retroescavadeira e o caminhão é equipamento que é entregue sem qualquer contrapartida sem qualquer exigência sem qualquer processo de seleção todos os municípios brasileiros até 50 mil habitantes todos vão receber a compra é feita centralizada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário com a entrega regionalmente então a prefeitura não é a prefeitura que compra é o ministério inclusive isto permite ter uma redução porque como é uma compra imagina mais de 5 mil municípios no Brasil todos eles recebendo 3 equipamentos é uma compra onde o ministério conseguiu um bom abatimento preço bem melhor dos equipamentos mas é entregue sem qualquer ônus ou contrapartida para as prefeituras poderem fazer esta boa utilização do equipamento nós vamos ter a maior parte das prefeituras já recebeu pelo menos um dos equipamentos no Rio Grande do Sul e até no máximo janeiro e fevereiro todos os municípios no Brasil já terão recebido a entrega está sendo feita por etapas até porque a indústria brasileira e essa foi uma exigência da presidenta Dilma de que tudo fosse feito no Brasil para também gerar emprego na indústria de produção destas máquinas e equipamentos então a indústria está fazendo e é muita máquina então está sendo entregue em lotes e se você me permite Teodoro eu na segunda-feira vou estar dando a ordem de serviço para o início de uma obra muito importante para Santa Catarina e para o Rio Grande do Sul que é a conclusão do trecho da 285 a BR-285 é uma rodovia importante corta todo o norte do Rio Grande do Sul e aí com o trecho que vai chegar a Santa Catarina vai permitir não só ter um porto como é o porto de Imbituba mais próximo para vários municípios do norte do Rio Grande do Sul e do centro do Rio Grande do Sul mas eu sei também que vai facilitar a vinda dos gaúchos para as praias catarinenses que vocês são clientes todo verão é uma gauchada tomando chimarrão na praia não sei como é que consegue mas a gente assiste isso todo verão lá em Santa Catarina gauchada tomando chimarrão tem uns que preferem caipirinha mas a maioria é chimarrão na praia nas praias catarinenses que são muito acessadas pelos gaúchos José Teodoro da Rádio São Francisco AM de Caxias do Sul você tem outra pergunta? estou satisfeito era essa a minha preocupação eu não tinha o conhecimento dessa questão do processo como ela acontece chegar no equipamento ótimo e seja bem vindo nas praias catarinenses é o único lugar que o gaúcho pode usar bombacho na praia a gente permite obrigada José Teodoro da Rádio São Francisco AM de Caxias do Sul pela participação com a gente no Bom Dia Ministro o programa que recebe hoje a ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República e Delis Salvate ministra vamos agora a Mossoró no Rio Grande do Norte falar com a rádio difusora de Mossoró onde está Jota Nobre no comando do Jota Nobre no comando geral o programa que está ao vivo com a gente não é isso Jota? bom dia é isso sim bom dia pra você Cátia bom dia pra ministra eu estou vendo aqui na mensagem que o governo federal vai investir 5 bilhões e meio 5 bilhões e meio em construção de UBS de unidade básica de saúde e também reformando quase 11.800 UBS e também para a construção de 225 UPAs nós chamamos aqui de UPAs algumas cidades algumas pessoas já chamam UPAs mas a verdade é que dá no mesmo a pergunta que eu faço por exemplo Mossoró tem duas UPAs funcionando tem uma terceira unidade de pronto atendimento construída apenas já inaugurada porém não está ainda funcionando eu pergunto dentro desse dinheiro que vai ser enviado que vai ser repassado aos municípios Mossoró poderia teria dentro da sua população chega beirando 300 mil habitantes capacidade para comportar uma quarta UPA ministra bom dia muito bom dia Jota eu infelizmente não tenho como lidar esta resposta porque os critérios e a relação população e unidades de pronto atendimento eu não tenho esse conhecimento aqui de pronto mas com certeza se tiver se comportar eu não tenho a menor dúvida até porque no programa mais médicos Jota nós temos que ter esse entendimento é o médico onde não tem o médico que será trazido no caso aí o Rio Grande do Norte já temos 44 médicos que já estão aí iniciando seus trabalhos mas junto com mais médicos além do pagamento dos 10 mil do salário do médico feito pelo Ministério da Saúde como também para cada médico que chega os 4 mil a mais para a Prefeitura poder montar equipe dar estrutura para o médico poder trabalhar no programa mais médicos nós temos a ampliação que foram estes números que você leu para a construção reforma e ampliação de unidades básicas de saúde de novas unidades de pronto atendimento então se Mossoró estiver dentro do critério e eu vou aqui encaminhar a pergunta o Ministério da Saúde para a resposta ser dada você poder dar aí aos ouvintes da Difusora de Mossoró eu não tenho a menor dúvida até porque o Ministro Padilha tem uma atenção especial para dar a estrutura que é necessária para que os médicos que nós estamos trazendo possam ter a condição de trabalho adequada Jota Nobre da Rádio Difusora de Mossoró você tem outra pergunta para a Ministra Ideli Salvat para a Ministra possa ter a sua UPA realmente funcionando já que existem duas e com a terceira com certeza iria melhorar muito o atendimento do Hospital Regional Terceiro de Maia que é um hospital que atende não apenas a cidade mas a região parte do estado do Ceará e também da Paraíba que formam fazem fronteira aqui extrema com o nosso estado do Rio Grande do Norte Junto com a pergunta se Mossoró comporta a quarta unidade de pronto atendimento eu vou fazer também ao Ministério da Saúde para que eles prontamente respondam a vocês por que que inaugurou e ainda não está funcionando onde é que está a responsabilidade entende porque aquilo que a Presidenta Dilma exige é fazer as coisas acontecerem então se já está pronto e não está funcionando tem algum problema alguém é responsável e nós vamos buscar tirar estes esclarecimentos e poder informar a você para que os ouvintes da Difusora fiquem sabendo de quem é a responsa a responsabilidade por isto Obrigada Jota Nobre da Rádio Difusora de Mossoró pela participação com a gente no Bom Dia Ministro e ainda nesse giro pelo país ministra vamos agora a Florianópolis Santa Catarina falar com a Rádio Regional FM onde está Luiz Carlos Goederte Bom dia Luiz Carlos Bom dia Bom dia Bom dia Ministro tudo tranquilo Bom dia Luiz eu vou fazer uma pequena correção é Luiz Goedert Goedert muito bem muito obrigada Obrigado ministro ela conhece Ministro Adeli eu gostaria de perguntá-la sobre qual instrumento que a sua secretaria ou o governo federal vai utilizar para fiscalizar a aplicação desse recurso tão importante que os municípios aqui da Grande Florianópolis estão recebendo porque os prefeitos quando pedem esperneiam gritam vão a Brasília fazem passeata carreata e quando recebem ficam bem quietinhos bem silenciosos daí o cidadão fica em dúvida se é o governo federal que está investindo aonde está investindo qual instrumento que o governo federal vai fazer com que esse recurso chegue a ponta ao cidadão Bom Luiz em primeiro lugar quero dizer o seguinte o trabalho que emissoras como a sua o trabalho que você faz à frente da nossa querida regional é de fundamental importância para a fiscalização é cobrar é pedir efetivamente no ar que o prefeito se explique onde é que o recurso está sendo aplicado como é que está sendo desenvolvido as obras e os programas no caso de Santa Catarina os prefeitos catarinenses receberam foi depositado na conta conforme o compromisso da presidenta Dilma na marcha dos prefeitos então dia 12 semana passada foram depositados mais de 58 milhões e como este recurso foi depositado sem qualquer vínculo não tem carimbo a prefeitura pode usar aonde for mais importante mais necessário mais urgente por isso que é tão importante essa pergunta que você está fazendo e eu acho que aí você tem que efetivamente como sempre faz cobrar de todos os prefeitos a câmara de vereadores também tem a obrigação de perguntar de fiscalizar a aplicação e o que a presidenta Dilma quer efetivamente Luiz é que seja bem aplicado porque a prefeitura que está mais próximo do cidadão é que ela tem muito mais condição de atender aquilo que é necessário e Luiz se você me permite eu não vou poder estar provavelmente na semana que vem mas aí a gente vai fazer uma entrevista eu tenho certeza porque nós vamos estar inaugurando algo muito importante no município de Palhoça que é o primeiro instituto federal voltado única e exclusivamente para a profissionalização de pessoas surdas de pessoas portadoras de deficiência auditiva e esta é algo que a gente se envolveu diretamente o nosso querido Vilmar que é um grande especialista na questão da educação de surdos no nosso instituto federal e a gente vai estar comemorando mas aí na semana que vem a gente dá os detalhes porque eu tenho certeza absoluta que a nossa querida Palhoça vai ser referência para o Brasil e não só para o Brasil para a América Latina porque eu acho que é a única unidade especializada em profissionalização de surdos do nosso continente Luiz Carlos Guedê da Rádio Regional FM de Florianópolis você tem outra pergunta? Tenho sim Ministro Edeli sobre as unidades de saúde fala-se muito aqui que o governo federal iria construir uma grande unidade de saúde para atender os municípios de Palhoça São José e Santo Amado da Imperatriz a quantas andam essa informação? Olha Luiz esta questão agora de ampliação da rede de atendimento básico então porque não é só os médicos o programa Mais Médicos além do governo federal pagar e ir buscar o médico onde tiver para colocar onde está faltando o governo federal vai pagar os 10 mil do salário do médico cada médico contratado pelo Mais Médicos a prefeitura vai receber 4 mil a mais para poder montar equipe montar estrutura e junto com o Mais Médicos tem construção ampliação reforma das unidades básicas de saúde e construção de novas unidades de pronto atendimento então tanto Santo Amaro eu sei que você cuida muito porque você é de lá tem que cuidar cuidar da terrinha então tanto Santo Amaro quanto Palhoça Águas Mornas tem condições plenas da gente poder ter uma ampliação das unidades de atendimento à saúde nesta região neste município e eu queria inclusive eu sei que a prefeitura de Florianópolis parece que revogou o decreto até dar um esclarecimento de por que que os médicos estrangeiros não são obrigados pelo programa Mais Médicos em fazer o exame do Revalida porque ao fazer o exame do Revalida o médico estrangeiro se habilita a trabalhar aonde ele quiser com o diploma Revalidado e o programa Mais Médicos não é trazer mais médicos para eles trabalharem aonde eles quiserem mas é para eles trabalharem aonde precisa aonde está faltando médico por isso que o médico estrangeiro que chega ele não faz o Revalida para ele não ficar não tendo a oportunidade de escolher e fazer concorrência com os médicos brasileiros mas ele é feito é feito um processo de avaliação ele é acompanhado inclusive os médicos os 51 médicos que estão já selecionados para trabalhar em Santa Catarina estão passando agora pelo treinamento estão aí no acompanhamento no monitoramento para que eles cheguem ao município a unidade básica de saúde devidamente examinados mas não para fazer concorrência com o médico brasileiro e trabalhar onde não precisa porque a gente precisa colocar médico onde está faltando agradecemos a participação da Rádio Regional FM de Florianópolis Santa Catarina no programa Bom Dia Ministro Ministro Delisalvati vamos agora a Uberaba Minas Gerais falar com a Rádio Sete Colinas AM Marília Maier Bom Dia Bom Dia Bom Dia Ministra Uberaba é uma cidade que faz parte do Triângulo Mineiro e é principalmente conhecida pela atividade agrícola e pecuária qual a previsão de liberação de recursos para atender o pequeno produtor aqui da região? Em primeiro lugar todo o nosso carinho com os municípios do Triângulo Mineiro Uberaba Uberlândia nós inclusive realizamos o encontro regional no caso de Minas não dá para fazer um encontro único de prefeitos porque são mais de 850 municípios então nós realizamos aí na região em Uberlândia e para esta preocupação que você levanta o Ministério do Desenvolvimento Agrário está executando o programa que a presidenta Dilma se comprometeu de equipar todas as prefeituras até 50 mil habitantes para que elas tenham no mínimo três equipamentos a moto niveladora o caminhão caçamba e a retroescavadeira boa parte destes equipamentos já foram entregues vem sendo entregues até janeiro no máximo fevereiro do ano que vem todos estes equipamentos estarão entregues e são equipamentos fundamentais para manter as estradas vicinais por onde escoa a nossa produção principalmente no pequeno município de base agrícola e também estes equipamentos eles são do ministério um programa do Ministério do Desenvolvimento Agrário exatamente para que as prefeituras tenham condição de auxiliar as pequenas propriedades dos nossos agricultores familiares a ter melhorias produtivas também com a utilização destas máquinas Marília Maier da Rádio 7 Colinas AM de Uberaba Minas Gerais você tem outra pergunta? Tenho sim a Câmara Municipal daqui da cidade defende instalações de muros nas moradias do Minha Casa Minha Vida com a explicação de que para fazer um muro nessas casas fica caro para aquelas pessoas que não tem tanto poder aquisitivo qual a viabilidade de destinação de recursos para esse fim? Olha Marília esta para mim é a primeira vez que eu ouço este pedido é claro que este é o programa Minha Casa Minha Vida do Ministério das Cidades é um programa da aceleração do crescimento que a ministra Miriam Melchior do planejamento também coordena eu vou levar a eles se existe esta possibilidade o Minha Casa Minha Vida é um sucesso é um programa muito bem articulado porque ele não só atende a população principalmente a de menor renda esta população de menor renda ela inclusive não paga o custo total da obra boa parte do custo da residência é subsidiado pelo governo federal para exatamente permitir que a família possa acessar a moradia gera muito emprego só para ter uma ideia no ano passado a construção das unidades do Minha Casa Minha Vida no Brasil inteiro geraram aproximadamente 1 milhão e 400 mil empregos só na construção das moradias além do emprego que gerou na indústria porque todos os produtos são fabricados no Brasil portanto gerando muito emprego também na indústria do material de construção e é claro que tudo que a gente puder agregar agora está sendo um sucesso Minha Casa Melhor as pessoas que adquirem o imóvel do Minha Casa Minha Vida agora também tem um cartão para poder comprar até 5 mil reais a geladeira renovar os móveis do quarto da sala computador e isso está sendo um sucesso porque realmente ampliou muito a venda do comércio varejista destes equipamentos e eu tenho certeza que quem vai para a Casa Nova quer levar equipamento novo e isso daí também beneficia o comércio e a indústria destes equipamentos Obrigada Marília Maier da Rádio Sete Colinas AM de Uberaba pela participação com a gente no programa Ministra vamos agora a Maceió Alagoas falar com a Rádio Difusora AM de Alagoas a pergunta de Oscar de Melo Bom dia Oscar Muito bom dia Ana Paula Bom dia Ministra A presidenta Dilma Rousseff anunciou a liberação de 3 bilhões de reais aos municípios brasileiros resultado do pleito feito pelos prefeitos durante a 16ª marcha em defesa dos municípios os municípios alagoanos receberão mais de 35 milhões de reais que áreas ministra estarão beneficiadas por esses recursos Bom dia Oscar Bom dia aos ouvintes da Difusora e eu estou me deslocando hoje no final da tarde início da noite para o estado de Alagoas para Maceió nós vamos estar realizando amanhã o nosso 19º encontro estadual de prefeitos nós já percorremos a grande maioria dos estados brasileiros e amanhã estaremos eu a ministra Miriam Belchior do planejamento coordenadora das obras do PAC então nós vamos estar aí e levando junto conosco equipes de 12 ministérios para atender os prefeitos de todo o estado de Alagoas viabilizar ampliação de recursos de convênios esclarecer resolver dúvidas fazer as coisas andarem e este recurso que já foi depositado na conta das prefeituras a semana passada estes quase 36 milhões compromisso da presidenta Dilma na marcha dos prefeitos agora no mês de junho é um recurso que é um apoio é um apoio financeiro e não tem vínculo não tem carimbo não tem desconto não tem percentual a ser aplicado na área A ou na área B é um apoio financeiro para que as prefeituras apliquem bem mas apliquem naquilo que estiver mais emergencial mais necessário é um desafogo do caixa da prefeitura das prefeituras de todo o país isto foi muito reivindicado a presidenta Dilma foi muito sensível ela sabe que a maior parte quase 3 quartos dos municípios estão sendo governados por prefeitos de primeiro mandato teve as desonerações isto afetou a arrecadação não só da União dos Estados mas também dos municípios por isso que ela decidiu corretamente com este auxílio financeiro de 3 bilhões de reais para os municípios brasileiros e já pagou ela se comprometeu e já cumpriu o compromisso na semana passada Oscar de Melo da Rádio Difusora M de Maceió você tem outra pergunta? Tenho sim há uma segura parcela de 1 bilhão e meio de reais ministra já há uma previsão de quando ela deve ser liberada? Já inclusive porque a lei que autorizou a presidenta a pagar já determinou a primeira parcela de imediato que ela cumpriu ela sancionou a lei na terça e pagou na quinta e a próxima é no mês de abril do ano que vem Obrigada Oscar de Melo da Rádio Difusora M de Maceió pela participação com a gente no programa Bom Dia Ministro Vamos agora a Várzea Grande Mato Grosso falar com a Rádio Industrial AM 1070 David Paula muito bom dia para você Bom dia Ana Paula bom dia ministra Edilí Salvat Ministra diante da liberação de recursos aos municípios brasileiros o que prevê de recursos aos municípios de Mato Grosso ainda para este ano 2013 esses recursos dá para amenizar a situação apresentada durante a marcha dos prefeitos da Brasília bom dia Muito bom dia Davi este foi um compromisso que a presidenta Dilma assumiu durante a marcha dos prefeitos no mês de junho este auxílio financeiro cuja primeira parcela a metade já foi depositado na semana que vem ela sancionou a lei que autorizou ela a efetuar o pagamento na terça-feira e na quinta-feira o dinheiro já estava depositado sendo depositado na conta das prefeituras é um recurso que no caso de Mato Grosso se aproxima de 28 milhões de reais que foi depositado na conta de todas as prefeituras e este é um recurso que por ele não estar vinculado ele não é percentual do fundo de participação dos municípios é um apoio financeiro ele não tem obrigatoriedade de aplicação numa determinada área ou em outra é um recurso desvinculado que a prefeitura vai aplicar aonde estiver sendo mais necessário na emergência na urgência em cada área que cada uma das prefeituras vai avaliar e aplicar é óbvio que o dinheiro tem que ser aplicado conforme a lei aplicado corretamente dentro da legalidade mas o prefeito tem a flexibilidade se está faltando para pagar pessoal ele vai usar para isso se é para melhorar alguma coisa na área da saúde ou na educação ou seja aonde for ele vai estar utilizando conforme mais necessário mais importante em cada um dos municípios agradecemos a participação da Rádio Industrial AM 1070 de Várzea Grande Mato Grosso no programa Bom Dia Ministro e de lá vamos a Salvador na Bahia falar com a Rádio Educadora 107,5 FM a pergunta é de Maria Lorena Bom dia Maria Lorena Bom dia a todos Bom dia Ministro é um prazer a Rádio Educadora participar do programa Bom Ministro o governo iniciou o depósito do repasso financeiro para os municípios e a Bahia foi beneficiada com mais de 130 milhões de reais eu queria saber nós aqui da educadora como é que esse dinheiro deve ser utilizado pelas prefeituras baianas tudo bem Lorena prazer aí falando estar falando com a educadora com os nossos queridos ouvintes da Bahia este recurso é um compromisso que a presidenta Dilma assumiu na marcha dos prefeitos a maior parte das prefeituras está sendo governada por prefeitos ou prefeitas de primeiro mandato praticamente três quartos das prefeituras brasileiras são prefeitos novos eleitos no ano passado nós tivemos também uma situação que para enfrentar a crise e para manter a economia os empregos a presidenta teve que desonerar fazer redução de impostos o que provocou redução na arrecadação tanto do governo federal da união dos estados e dos municípios e sensível a dificuldade que os municípios que as prefeituras estão passando a presidenta está dando está fazendo este apoio financeiro precisou ter uma aprovação de lei ela sancionou a lei na terça-feira da semana passada e na quinta-feira já a primeira parcela a metade dos três bilhões foi depositado na conta de todas as prefeituras brasileiras no caso da Bahia aproximadamente cento e trinta e sete milhões de reais foram depositados na conta das prefeituras e como é um apoio financeiro ele não é percentual do FPM é um dinheiro desvinculado então as prefeituras têm a obrigação de aplicar conforme a lei dentro da legalidade mas vão aplicar aonde for necessário entende? aquilo que estiver mais emergencial aquilo que estiver demandando um reforço seja na questão de pessoal seja na questão da educação da saúde aquilo que alguma obra que esteja necessitando de algum reforço então cada uma das prefeituras vai fazer a aplicação conforme a necessidade e a emergência de cada município Maria Lorena da Rádio Educadora 107,5 FM de Salvador você tem outra pergunta? não, não isso para mim já é o suficiente muito obrigada pela participação obrigada ministra pelos esclarecimentos eu aqui quero agradecer Lorena e meu abraço nossos queridos baianos obrigada Maria Lorena da Rádio Educadora 107,5 FM de Salvador na Bahia pela participação com a gente no Bom Dia Ministro lembrando que a íntegra dessa entrevista está na nossa página na internet o endereço é www.servicos.ebc.com.br ministra eu queria aproveitar e conversar um pouquinho com a senhora sobre esse auxílio financeiro que o governo já repassou uma parte para os municípios na semana passada e que devem eles devem ser investidos em alguma área específica saúde, educação ou ele é livre? não, ele é livre ele é totalmente desvinculado é um apoio financeiro acho que esse foi inclusive um ganho para as prefeituras porque a reivindicação era ampliação era um percentual do FPM o percentual do FPM tem a obrigatoriedade em primeiro lugar do desconto do Fundeb e tem que cumprir os percentuais obrigatórios na saúde e na educação como as prefeituras estão em situações bastante delicadas em todo o Brasil houve uma grande renovação três quartos dos nossos prefeitos são prefeitos de primeiro mandato ainda nós tivemos todo o processo de enfrentamento da crise que a presidenta Dilma para manter a economia se movimentando termos geração de emprego ela desonerou fez uma desoneração significativa de impostos em vários setores produtivos e isto obviamente provocou uma diminuição da arrecadação tanto do governo federal dos governos estaduais como das prefeituras por isso que o apoio financeiro cuja primeira parcela metade foi depositada agora na conta das prefeituras dia 12 de setembro é um apoio sem qualquer vínculo sem qualquer desconto é recurso líquido dinheiro limpo e líquido na conta da prefeitura que tem que aplicar obviamente conforme a lei dentro da legalidade mas vai aplicar onde for mais necessário onde for importante naquele momento que a prefeitura está passando dificuldade e como é que o governo vai acompanhar a aplicação desses recursos vai existir uma fiscalização de como as prefeituras estão usando esse dinheiro não, esta fiscalização é feita dentro das regras a própria Câmara de Vereadores do município tem condição de fazer o acompanhamento e as contas das prefeituras são submetidas aos órgãos de fiscalização Tribunal de Contas então é dentro da lei mas é onde for mais necessário mais importante se aplicado no momento eu acho que os prefeitos ficaram muito felizes com isto como na sequência ao pagamento no dia 12 e no dia 13 por exemplo eu estava com o encontro estadual dos prefeitos na Paraíba e era riso só era assim a boca na orelha só alegria aliás gostaram tanto que querem todo mês impossível mas falando nisso de encontro com o prefeito a senhora disse que amanhã a senhora vai estar em Alagoas com representantes de 12 ministérios atendendo os prefeitos a minha pergunta é o seguinte esses outros encontros que já aconteceram você já tem um balanço como é que está sendo esse resultado olha o resultado o resultado tem sido muito positivo em primeiro lugar pelo sucesso do encontro pela presença a presença é absolutamente representativa 80, 90% dos prefeitos pessoalmente no evento além de secretários municipais o atendimento individual que as equipes dos ministérios fazem aos prefeitos e secretários é a diferença efetiva é um resultado positivo porque nos encontros eu sempre uso isso como exemplo se cada um dos prefeitos que participa dos nossos encontros estaduais tivesse que vir a Brasília para ser atendido pelas equipes dos ministérios que a gente coloca lá à disposição eles teriam que no mínimo ficar umas duas semanas em Brasília para passar em todos os ministérios resolvendo seus problemas tendo encaminhamentos orientações então é um intensivão num dia só mas além deste atendimento neste dia do encontro em todos os encontros que nós realizamos até agora nós organizamos melhor os gestores federais no estado em todos os estados pelos quais a gente já passou ficou criado o fórum de gestores federais ou seja para os órgãos federais trabalharem melhor mais integrados em conjunto para poder atender de forma mais eficiente também as prefeituras então o saldo inclusive organizativo de atendimento do governo federal para os prefeitos tem um salto de qualidade de aperfeiçoamento de atendimento então tem sido bastante positivo e os estados que ainda não fizeram todos estão reivindicando todos querem porque é muito positivo a gente faz também em parceria com a entidade municipalista do estado com a nossa bancada de cada um dos estados eu reúno os deputados e os senadores da base de apoio eles participam nos encontros a gente tem tido oportunidade de entregar muita máquina do programa do Ministério do Desenvolvimento Agrário de fortalecimento do equipamento para as prefeituras poderem atender manter as estradas vicinais atender os nossos agricultores familiares temos feito visita a obras principalmente do Minha Casa Minha Vida que é fantástico a quantidade de unidades habitacionais que estão sendo construídas no nosso país gerando emprego e melhorando eu tive a oportunidade em Montes Claros que foi um dos encontros de Minas eu visitei um conjunto habitacional e foi muito emocionante eu entrei na casa de uma senhora que seis filhos esposa de um pedreiro salário de oitocentos e sessenta reais que pagava duzentos e oitenta reais de aluguel e agora está pagando cinquenta reais do Minha Casa Minha Vida ela é emocionada entende então assim são histórias de vida entende é muito bom a gente estar vendo que o governo da presidenta Dilma melhora a vida das pessoas traz mais conforto mais tranquilidade mais felicidade ministra chefe da secretaria de relações institucionais da presidência da república e Delis Salvat mais uma vez muito obrigada por sua participação com a gente no programa eu é que agradeço e vamos em frente décimo nono eu tenho ainda mais dois em Minas mais dois em São Paulo além dos outros estados que eu não fiz mas com certeza os prefeitos e a população de cada um dos municípios fica mais bem atendida obrigada ministra e a todos que participaram conosco desse programa meu muito obrigada e até a próxima edição e até a próxima edição